Ou tá aí, eu tô cego. Não tá, né? Cancelei. Ah, vou abrir a bolsa não, toda hora que tem algum time que não joga. O Oscar tá levando o campeonato a sério, faltando nas quedas, pô. Aí na premiada eu falto, imagina uma Elpo. Né? Falta de respeito, eu diria. Tante time que tá querendo vaga no bagulho, pra jogar o bagulho, pra ter uma visibilidade. Os caras tem a vaga e não jogam, pô. Mano, meu pô. Eu não sei se a Tewizy não tá jogando porque não é o grupo deles. Ou não tá jogando porque... Eles saíram, mas tem uns times aí que não tão, ó. Doze times iniciou a play, pô. Doze times pra jogar o campeonato. Quarenta e oito caras na sala, pô. Parece a última queda do Joel. Coisa feia, mano. Pô, jogador profissional fazendo um bagulho desse. Feião. Tinha que ser N.A. também, essas porra. Tinha que ser N.A. também. E temos visão. Eu até entrando. Pela parte oeste, ainda tem o pessoal da Influence Rage nessa treta por ali. Eu até Influence Rage e Ryze. Eles tão mais focados pra aquela parte oeste mesmo. Enquanto isso, a PD tá tentando pegar os três players da Ryze que estão mais recuados. Nunes não vai estar... Pois é, nem o Joel é 48, né? Se ele andar, recuar um pouquinho, além da BD poder ter visão... Tô falando dos times que faltou, pô. X7. Quatro times brasileiros nesse Indie Game. Que beleza. Os times foram convidados e não foram, mano. Só tem BR nesse final, rapaziada. É o que a gente falou. Tá sendo o Brasil Elite League. Olha a Mitch que derrubada logo de cara. Ele vai chegando de ruxadão pra cima dos jogadores da equipe da IoT. Vai sendo finalizado. Era um... PKS. Tô bravo. Tô puto. Tô puto que eu queria estar jogando isso aí também. Brincadeira, né? Como é que faz pra jogar isso aí, hein? Tem que jogar qual camp pra classificar pra Elva, mano? Lembrando que ainda tem Influence Rage. É pelo ranking. 9 abates, 7 tudo do Romulozinho. Cê tá louco? E ainda tem o Diopler da equipe da Influence Rage. Que foi agraciado pela zona segura. Mas o Federal não vai embora sem brigar. Derrubou primeiro, mas quem leva é a Black Dragons. Com o seu winner winner, Chicken Dinner. Nessa primeira queda do dia de hoje. BD jogou certinho e fez o que tinha que fazer. Ali no final só esperou se resolver a treta da Ryze e a IoT. foi lá, pegou o último jogador, que era o Mufazas. Não, era o Nunes ou o Mufazas, que tava ali de pé. Era o Mufazas. Ali você sai no grupo da BWA? Ah, bom. Checará na Pro Circuit. O BD jogou muito nessa partida. O BD jogou muito nessa partida.